O acidente aconteceu na rua Tuiuti, no bairro Aventureiro. Segundo testemunhas, o ciclista não teria visto o carro e bateu na lateral do veículo. A vítima teve apenas ferimentos leves e foi atendida pelos socorristas dos bombeiros voluntários de Joinville. Chegando ao local, o condutor da bicicleta é ao solo, atendemos e o cidadão apresenta escoriações, uma contusão na lombar, está sendo avaliado no interior da USB e vai ser conduzido ao hospital de referência para uma maior avaliação.